As ruas de Iguadu foram tomadas por católicos na tarde desta segunda-feira 19, em celebração ao padroeiro do Ceará. A fé dos devotos a São José, na tradicional caminhada, ignorou até o forte calor e promoveu momentos de fé e reflexão. A celebração a São José foi transmitida na íntegra pelo Iguadu.net, onde até o fim da noite desta segunda-feira, cerca de 50 mil visualizações foram feitas da procissão. Internautas de várias partes do Ceará e do Brasil e do mundo acompanharam e formaram a maior rede da fé neste dia. A saída pelas ruas da cidade teve início por volta das 17 horas e 40 minutos, da Catedral de São José. Logo em seguida, o cordão humano seguiu pela Rua Deocleciano Bezerra, onde a procissão foi recebida por centenas de pessoas que esperavam por sua passagem. populares enfeitaram a rua com gravuras no asfalto, altares e muitas famílias estavam reunidas, onde demonstravam um enorme respeito pelo movimento de fé da comunidade católica. Uma das responsáveis pela ornamentação foi a senhora Francisca Alencar, que falou para a nossa reportagem. Dona Francisca Alencar, a iniciativa foi da senhora junto com os moradores para fazer essas pinturas aqui na DELTAC? Exatamente, exatamente. Aqui é a área 4, que faz parte da Catedral de São José. Que bom. Eu sou legionária da Legião de Maria e sou missionária e também faço parte da pastoral da família. Quantas pessoas se envolveram nessas pinturas, além da senhora? Foi, eu, Kelly, foram seis. Seis pessoas? Seis pessoas. Eu, a Kelly, a auxiliadora, e Laura, e o Neto, e mais outros, tá? Maravês, mais uma vez. Obrigada. Um abraço, parabéns. Muito obrigada e bom trabalho. A procissão do Padroeiro da Diocese de Iguatú seguiu novamente pela Rua 13 de Maio, onde retornou para o seu local de origem. Na Catedral de São José, uma multidão estava à espera da procissão, que foi recebida com cânticos e louvores. O Padre Ilquio, que é o pároco da Catedral, falou para a nossa reportagem. Tu, quanta gente, que festa mais bonita? E o que o senhor achou aí desse seu primeiro ano aí de festejos de São José aqui na Catedral de São José? Pois é, estou muito feliz realmente com essa festa desse ano, minha primeira festa aqui na Catedral, mas uma participação muito grande dos devotos de São José, com muita gente, desde o primeiro dia do novenário até o dia de hoje, esse encontramento da festa, então a multidão de fiéis participando, então muito feliz e pedindo a São José que possa derramar muitas graças sobre cada um de nós que estamos aqui. Olha, deixa eu passar para cá rapidamente, amigo internauta Iguatú.res, muito obrigado e obrigado por que vocês estão nos acompanhando, desde o início da procissão. Eu vou dizer aqui para vocês o que eu conheci ao pároco aqui, quando me mudei com o senhor logo lá, não tive o prazer de me conhecê-lo ainda, mas eu percebo que as ações que o senhor realizou aqui na Catedral, elas tiveram uma introdução muito positiva junto com a comunidade. O que é que o senhor pode passar, qual é o fator definitivo para que pudesse ter essa multidão aqui? Porque é muito importante, não tinha uma participação tão boa como essa. O que o senhor poderia passar? Bom, trabalhamos muito na questão da divulgação, do envolvimento das pastorais, dos movimentos, tentando engajar todos, subdividindo para que pudéssemos atingir o maior número de fiéis possível. Eu acho que o dignitar da divulgação é a alma do negócio, então procuramos divulgar bem nas redes sociais, acho que o fruto de tudo isso é do participar do povo. O bispo de Iguatú, Dom Edson de Castro Homem, também participou do encerramento dos festejos a São José em Iguatú. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, estamos a uma primeira festa em São José, ao domingo da nossa torcida, na sua Catedral, com a Missa Sonéria. Veio que muitos que vão participar aqui estão tão contentes como aqueles que nos ouvem, tem, certamente não puderam vir, mas manifestam de bom contentamento. São José foi um homem justo, todos eles, com a Igreja de São Mateus, e ele teve a graça extraordinária da Cateria Maria, o menino, a Cateria Maria como esposa, o menino como pai, o adotinho, então ele representa todo o patronato, com todo o cuidado, que um homem, sendo pai ou não, é uma colher para uma criança de paz, em nome de Deus que é pai. A Igreja, só para finalizar, é o início, praticamente, de semanas que virão agora na Páscoa, nós saindo pelas ruas, com essa processão de São José, vários eventos religiosos vão acontecer, uma chamada da comunidade católica para que a gente possa participar. A semana que vem já é a semana sábado, a outra semana, não é esta agora, já está iniciado, já está iniciado, mas a outra semana da sábado começa com o dia da Paixão do Santo, e depois tem o trigo sábado, que é a quinta-feira, a sexta e o sábado. E o domingo da ressurreição, o domingo da data solente, nós nos recortamos e atualizamos o domingo da sábado. E vamos participar. Isso aí, Daniel. Muito obrigado. E vamos participar. E vamos participar. E vamos participar.